Olá pessoal, venho neste vídeo falar-vos sobre um tema que já queria falar com vocês há algum tempo e é sobre a minha perspectiva do que é arte. Bem, para mim a arte não é simplesmente saber pintar dentro das linhas, com uma caneta ou um lápis, como nos ensinam enquanto somos crianças e se isso acontecer, se nós falharmos, vamos ser registados provavelmente, mas na realidade isso não interessa nada porque a arte não tem regras, não somos obrigados a gostar de todo tipo de arte, por isso é livre, simplesmente cada um faz o que acha que se deve fazer. Começa tudo quando nós somos crianças, quando o nosso pequeno cerebrozinho começa a descobrir um mundo novo, a descobrir coisas novas, formas novas, cores novas, tudo o que nos rodeia começa a ficar no nosso cérebro e começamos a desenhar as formas para desenhar o que nos rodeia, que principalmente deve ser a nossa casa, porque enquanto somos crianças desenhamos a nossa realidade e são os desenhos mais puros, seja mãe ou pai, duas mães, dois pais, isso hoje em dia é completamente irrelevante, até porque basta sermos felizes. desenhamos também o sol contente, o céu azul, que está sempre presente em todos os desenhos de crianças e a relva, que nem sempre existe, mas na nossa imaginação sim. E é por isso que eu chamo a geração das nuvens, onde tudo é simplesmente puro e simples, estamos tristes, estamos tristes, estamos contentes, estamos contentes, é sempre simples, até que começamos a crescer e as coisas começam a ficar diferentes e começamos a ter uma espécie de dupla personalidade, tal como as fases da lua e é quando nós começamos a refletir mais, e é o que eu chamo a geração da lua. E é simplesmente a que eu me identifico mais por ainda estar nela, é onde é tudo rabiscos e sentimentos, mas na realidade, porquê a lua? Simplesmente porque tudo é incerto, tudo tem segundos significados, há sempre um segundo sentido, basicamente, toda a nossa arte é diferente. Na realidade, eu ainda me mantenho nesta geração, digamos assim, e estou a adorar estar aqui, apesar de às vezes ser muito complicado lidar comigo própria, mas não pretendo sair desta lua. Para mim, a arte, em geral, seja desenho, música, tem que transmitir tudo, tudo, tudo o que nós sentimos. E às vezes, até pode ser um simples, simples desenho, e parece não transmitir nada, mas transmite imensa coisa. Para mim, a arte, na realidade, não é desenhar uma linha no meio de um quadro e fingir que tem algum significado só para fazer dinheiro, que é uma coisa que hoje em dia é um bocado utilizada. É basicamente entregar-se a ti próprio e certo. Não precisas de ser um Van Gogh, ou até mesmo um Dalí, ou tocar tão bem como Beethoven. Mas, faz o que eles fizeram. Apesar de todas as dificuldades, todo o ódio que possas ganhar das pessoas, de ser diferente, de espalhar a arte, não tenhas medo de expressar independentemente do que as pessoas vão achar. Até porque é lindo tocar na arte e ser arte. Apesar de todas as dificuldades, Yes! Legenda por Sônia Ruberti